Hoje a pergunta é, e a tratativa é, as dificuldades e como descomplicar isso, tá? Então, deixa eu abrir logo para o Jorge. Jorge, pergunta aí que eu já volto do Francisco, tudo bom? Boa noite, Márcio. Boa noite, seja bem-vindo. Eu verifiquei ontem, quando você passou a informação dos profissionais, né? E aí eu tentei um documento, eu fui no CREA, e eu recebi um documento lá, um parêndice do CONFEA, para os profissionais serem os competentes, né? Sobre o projeto de incêndio na área comercial, industrial, né? Residencial. E aí eu queria ver contigo, porque eu, enquanto me mostrou ontem, eu não visualizei essa informação como para eles parecer, né? Que foi um parecer, na verdade, de Brasília, né? Do plenário que teve. Eu até abri aqui, quando diz o Ninho, eu acho que você já até conhece. E aí, eles falam que os profissionais aqui, por exemplo, eu sou do estado do Ceará, correto? Em Fortaleza. Então, principalmente aqui, aqui são profissionais, é o engenheiro mecânico, engenheiro civil e engenheiro de segurança. Mas, os demais engenheiros têm que ter a voz em engenharia de segurança, correto? Tá. Essa é a pergunta que a gente mais recebe. E a segunda é quanto eu cobro por um projeto. Entendeu? Então, decorar isso de cabeça, eu não tenho. E, tipo, é uma polêmica, né? Toda hora tem uma mudança, tem uma permissão. Então, o trato é o quê? Aí, você falou o CONFEA. CONFEA já é nacional, né? Então, a gente tem uma listagem do CONFEA e tem o CREA estadual. Tá? Na leitura que a gente tem, se você tem a liberdade de fazer ART, você pode fazer. O bombeiro que pode não aceitar. Entendeu? Então, o detalhe é a problemática que a gente tem. Entendeu? Então, tem pouquíssimas informações e muita despadronização de coisas básicas. Certo? Então, eu não vou nem demorar porque eu teria que achar a planilha aqui que eu tenho o controle para falar se tu pode assinar ou não. Tá? O que é que nós temos? Eu vou tratar mais isso daí no grupo do Telegram, para a gente conversar mais, retomando os assuntos que a gente já até falou. Tá? E aí, eu posso te responder também. Normalmente, eu... Todo lugar tem meu número até de WhatsApp. E é meu número mesmo. Você pode mandar um WhatsApp para mim, que eu mesmo já te respondo. Que é uma coisa que depende. Eu não lembro agora, tipo, Fortaleza, se tu pode assinar. A tua dúvida seria de se o engenheiro de segurança pode assinar. Até no final aí não ficou claro. Tá? Então, vamos lá, pessoal. São as complexidades da área, mas eu tenho que facilitar. Tá? Então, toda complexidade ou dificuldade já é característica. É uma característica da área. Nós temos aí uma área que é bem característica. Bem específica. Certo? Que acontece só na área de incêndios. Tá? Eu comparo aí até com uma área que é pouco explorada. E aí, por isso, temos as dificuldades iniciais dessa área. O fato é o quê? Vamos lá na listagem de dificuldades, né? Por favor, escrevam aí. O Francisco falou. Normatização. Tá? Então, cada estado tem uma normatização. Temos corrupção. Tá? Ele também falou corrupção. O Jorge já falou aí que quem pode assinar. Já tem um cuidado, uma certa bagunça também nesse lado de quem pode assinar. Tá? Eu vejo aqui no YouTube aqui se alguém escreveu mais alguma coisa. Mais alguma dificuldade? Muitos analistas, cada analista tem uma maneira de fazer a sua análise. Certo? Não tem uma regra de como o cara tem que fazer análise. Certo? Não tem um checklist. Na verdade, ele tem um checklist dele. Certo? Esse é um dos detalhes da característica da área. E aí, se você não atende o checklist dele, certo? Já entra uma reprovação. Tá? A concorrência desleal. Certo? Outro. O que mais? Área prostituída. O que mais? Muitas normas. O que mais? Poucos cursos. O que mais? Proteção de ideia. Monopólio. Monopólio. Monopólio, né? Beleza. Então, toda dificuldade, pessoal, também tem uma vantagem. Na verdade, é assim. Ontem a gente fez até uma live com os alunos. E a live foi com um professor de teatro. Só para você ver como a gente é bem multidisciplinar. E esse professor de teatro, ele estava falando, ó, a sua pior dificuldade ou a tua fragilidade pode ser a tua melhor vantagem. A dele é que ele falava muito quando era criança e o pai dele toda hora falando, ó, cara, você tem que falar menos, você tem que falar menos. Todo mundo falando isso, isso era, na realidade, a maior vantagem dele. Aí é o que nós temos. Então, normalmente, essas dificuldades são as maiores facilidades que a gente encontra de vantagem na área. Então, todos os estados têm uma norma diferente. Isso, de certa forma, me permite que pouquíssimos profissionais existam no mercado. Entendeu? Então, raramente um profissional tem a confiança de fazer um projeto no outro estado. E isso é que eu tenho de casa, porque no meu, no meu, né, com os alunos, no curso, nós temos aí o pessoal que não consegue ter confiança de fazer. Entendeu? E o nosso trabalho é despertar isso, ó. Vocês não têm o que se preocupar. Vocês têm aí toda essa consultoria, todo esse cuidado. Então, é uma normatização que é diferente, mas nós temos aí uma similaridade, tá? Temos aí um cuidado, ou já uma... Pontos que eu já olho na hora que eu vou para outro estado, certo? Então, esses pontos aí, é... Se eu tomar cuidado, eu consigo fazer projeto em qualquer lugar, certo? Tchau! Obrigado.